Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Nós convidamos o doutor Alanturnovski, mas ou ele não dá a devida atenção que tem esse tema, e isso eu tenho que lamentar. Aliás, esse tema chegou a situações graves que chegou é por causa disso, ou não tem importância para o Estado. Ele nos respondeu dizendo que iria mandar o subsecretário, mas também tantos problemas no Rio de Janeiro, milícia, tráfico. Quem são as mães para poder dizer os problemas dela de desaparecimento de filha? Coisas pequenas. Então, a gente tem a honra aqui de receber a doutora Ellen, que vai poder passar um pouquinho como é que está a questão da infraestrutura, da Delegacia de Descobertas de Paradeu. Nós sabemos que a delegacia atua só no município do Rio de Janeiro. Muitos dos problemas são de outras regiões do Estado, principalmente na Baixada, mas é uma delegacia de referência, uma delegacia que acredito que tem as suas dificuldades de infraestruturas operacionais. Então, a gente vai poder ter, hoje, a oportunidade de ouvir mais detalhadamente dela como funciona a estrutura e também os seus gargalos. Passar a palavra para a deputada Renata Souza. Bom dia, presidente. Bom dia, nosso relator, Daniel Libreiron, nossa membra efetiva, Marta Rocha. Bom dia, doutora Ellen. Muito obrigada pela sua presença. Acho que, no dia de hoje, a gente tem um desafio importante, dada a ausência do secretário da Polícia Civil, a gente tem um desafio importante de traçar quais são os critérios, quais são os processos em caso de crianças e desaparecimentos. Porque, quando a gente vê muitas mães, e doutora Ellen, a gente já teve aqui a oportunidade de ouvir várias delas, há uma situação completamente descabida com relação a essas mães. Elas se tornam, elas próprias investigadoras, diante da ausência ou até omissão do poder público em dar uma resposta no processo de investigação em caso de crianças desaparecidas. Isso é um gargalo que a gente precisa superar dentro de uma política pública, da própria Polícia Civil, porque não há parâmetros, para além daqueles que a gente já conhece, de comunicados ou até de não comunicados, porque a gente vê em muitas delegacias ainda persiste a situação lamentável de que precisa ser 24 horas, se é criança ou adolescente que some, fazem, desdenham, ah, não está namorando não, ah, não fugir com coleguinha, se é menina, inclusive, várias das mães relataram a situação de revitimização num processo quando são as meninas que são desaparecidas, né? Porque ou estaria namorando, ou estaria, enfim. Tudo isso nós tivemos a oportunidade de ouvir e sentimos falta de um protocolo de ação concreta da Polícia Civil em casos de crianças desaparecidas. Sabemos que a senhora é a delegada da única delegacia que temos, e aí só atende a capital do Rio de Janeiro, mas entendemos, e acho que o nosso presidente acabou de provocar, o quanto que isso deve ser uma política de Estado, né? E não sendo uma política de Estado nesse momento, com a experiência que a senhora tem, nós gostaríamos de ouvir também sugestões para que o processo investigatório possa ter viabilidade e possa ter eficácia. Afinal de contas, a gente sabe que os primeiros momentos de um desaparecimento, ele é crucial. Então, nesse sentido, também ouvir da senhora quais tipos de protocolos deveriam ser adotados e já deixar aqui o meu lamento pela ausência do secretário Alain Turnovski. Entendo, sim, que essa deveria ser uma prioridade do Estado, e não tendo hoje no Estado do Rio de Janeiro protocolos que garantam uma ação mais imediata em casos de crianças desaparecidas, mas não só de crianças, mas de adultos desaparecidos, sem dúvida nenhuma o secretário tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. E a sua falta que, em outros momentos, já fizemos esse mesmo pedido, é, sem dúvida nenhuma, uma resposta muito aquém do que deseja essa casa em termos de comprometimento do secretário da Polícia Civil. Muito obrigada. Obrigado, deputada Renata. Vou passar a palavra para o nosso relator, deputado Daniel Liberon. Sr. Presidente, bom dia. Obrigado pela palavra. Bom dia também à deputada Renata Souza, a nossa vice-presidente, a nossa parlamentar membro efetiva, deputada Mata Rocha, doutora Helen Solto. Obrigado por aceitar o convite desta CPI. e eu abro a minha fala fazendo uso da palavra contemplada pelo próprio presidente, pela vice, nesta situação de convidar o nosso delegado, o doutor Alan, para participar desta CPI de grande relevância para o nosso estado e para grande avanço. E não obtendo, assim, o aceitamento desse convite, eu proponho, Sr. Presidente, que essa CPI, ela venha a deixar de ser um convite ao doutor Alan e passar a ser uma convocação. Até ouvindo as mães e também todas as partes envolvidas, os órgãos, a gente passa a entender que tudo começa justamente no registro das ocorrências. E se não houver um protocolo, a própria Secretaria de Desenvolvimento Social, a FIA, havia comentado que havia um programa, um protocolo a ser apresentado à Polícia Civil no ano passado, melhor dizendo, desde 2019. E até agora esse protocolo, essa forma de abordagem ou também de registro não foi para frente. E nós, através dessa CPI, queremos sim avançar nesta questão, porque continua perdurando esta questão no estado do Rio de Janeiro, no registro dessas ocorrências. Então, eu quero aqui fazer essa solicitação à Vossa Excelência, para fazer, não um convite, mas sim uma convocação ao doutor Alan, para comparecer a essa CPI e também nos ajudar a desenvolver melhor o nosso relatório. E aproveitando aqui a oportunidade da palavra, já me dirigindo à doutora Ellen, que está presente, aceitou o nosso convite. De pronto, sempre preocupada com a causa de prontidão, sempre trazendo informações, o companheirismo, sabendo da dor das mães, sabemos do gargalo que tem por ser uma pessoa comprometida com a causa. Queremos também, através dessa CPI, ouvi-la, até porque a gente procura, através da CPI, apresentar políticas públicas para esta causa tão nobre e que tem mostrado que não tem tido importância por muitas pessoas. Mas nós estamos aqui, desfiz de muitas agendas, a deputada Mata Rocha, os nossos amigos deputados, nós temos a nossa vida parlamentar muito corrida, mas sabemos da importância dessa CPI, por isso que estamos aqui. E queremos aproveitar essa oportunidade e ouvir a doutora e também contar com a CPI para que possamos avançar cada vez mais. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Obrigado, deputado. Passar a palavra para a deputada doutora Mata Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero cumprimentar o presidente, deputado Kinooploch, deputada Renata Souza, vice-presidente, o relator, deputado Daniel Ghebreon. Cumprimentar de um modo fraterno, mas também externar aqui o nosso constrangimento de não contar com a presença do secretário de Estado da Polícia Civil. E nesse sentido me dirijo em particular às mães, que são, na verdade, as protagonistas desta CPI. E são protagonistas não só pela causa que conduzem, mas também pela sua presença contínua nesta CPI. Então, daí o nosso constrangimento pela ausência do secretário. Quero cumprimentar a nossa querida delegada Helen, que há muito vem demonstrando seu compromisso, não só com a sua atuação policial, mas muito antes disso com a causa. Ela que, já na divisão de homicídios, já respondia pelo setor de desaparecidos e agora assume a titularidade dessa delegacia. E aí, me dirigindo à doutora Helen, lamentavelmente nós temos muitas notícias de que, no decorrer dos atendimentos nas inúmeras delegacias, ainda persiste um entendimento equivocado da necessidade de se aguardar 48 horas. Eu tive a oportunidade de ser chefe da Polícia Civil e toda vez, deputada Renata, que me pediam a instalação de uma delegacia de mulheres ou um núcleo de atendimento à mulher, eu dizia que o dia mais feliz da minha vida seria o dia em que uma mulher pudesse comparecer a qualquer delegacia do nosso Estado e fosse bem atendida, não havendo necessidade de ter uma delegacia especializada. E eu digo isso porque trabalhei muito tempo e fui a primeira titular da delegacia de mulheres da Zona Oeste, então tenho identidade com a causa, até na minha militância pessoal, mas é isso que nós estamos buscando aqui, foi essa fala do presidente, que se busca aqui não é apenas fortalecer a delegacia de pessoas desaparecidas, mas mais do que isso, estabelecer um protocolo, estabelecer um compromisso com a formação do policial na academia de polícia, qualquer que seja o seu ingresso, seja como inspetor, ou como delegado, ou como perito. Então é isso que se busca aqui. O que se busca aqui é o atendimento pleno e eficiente às mães, aos familiares que procuram uma delegacia para registrar talvez o mais doloroso dos casos. Claro que é muito doloroso a perda de qualquer ente, mas o desaparecimento tem um componente psicológico que é muito mais cruel e doloroso com as famílias. Então, doutora Eguin, renovar aqui nossa admiração pelo seu trabalho e também solicitar que a senhora olhe para essa CPI como uma aliada. Exatamente, acho que essa foi a fala do nosso presidente, da deputada Renata, do relator, como um aliado para guiar estruturas, vamos aproveitar o seu conhecimento, a sua expertise, a sua experiência, mas vamos usar a nossa atuação política para não só fortalecer a sua delegacia, mas criar uma rede de proteção que comece a partir do registro de ocorrência numa unidade da Polícia Civil. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Antes de pautar a questão do nosso relator, eu gostaria de ouvir aqui a doutora Marta Rocha pela experiência que ela tem nessa casa, que é uma experiência maior do que a minha, e ouvir um pouquinho se a senhora acredita que deveríamos convidar mais uma vez, antes de deliberar uma convocação. Enfim, queria a sua opinião, por favor. O presidente tem sempre essa capacidade de nos colocar numa saia justa, não é, doutora Hélia? Presidente, evidentemente, a CPI, ela não é um convite. Talvez tenha sido externado de uma forma, não equivocada, a palavra não é essa, mas a CPI condiciona a apresentação. Mas, considerando a situação, eu acho que valeria apenas um telefonema seu ao secretário, indicando a nova data e dizendo que nesta nova data é imprescindível a sua presença, considerando a importância do fato que se trata aqui. E vamos tentar ajustar. Eu sei que a agenda de um secretário da Polícia Civil é muito intensa, não há dúvida nisso. Mas, então, não pode ser na próxima semana, vamos ajustar essa data, mas porque a vinda do secretário, e vossa excelência colocou isso com muita pertinência, a vinda do secretário é o compromisso da Polícia Civil. Nós não temos dúvida do compromisso da doutora Hélia. Mas a doutora Hélia não pode chegar agora, pegar no telefone e ligar para um delegado de uma distrital e dizer o que ele tem que fazer. Escapa a ela essa autoridade. Então, a presença do chefe indica exatamente isso. Obrigado, deputada. Deputado Daniel, deputada Renata, eu acho que o encaminhamento da doutora Marta é importante. Eu tenho esse compromisso de ligar para ele hoje, tentar buscar uma agenda. Caso façamos uma agenda, ele não vem, a gente delibera uma convocação. Acho que seria interessante a gente dar mais essa oportunidade. Deputada Renata. Eu estou de acordo. Acho que, não tenha dúvida, o despêndio que é o trabalho dessa CPI é muito em cima da dor das pessoas, da dor da perda, porque é isso que a deputada Marta Rocha falou. A gente, quando perde alguém, é uma dor imensa. Mas quando você não sabe o que aconteceu com essa pessoa, se a cada rosto que você vê na rua, você lembra do seu filho ou acha que é seu filho ou sua filha, porque foram esses os relatos que nós ouvimos aqui. A gente precisa que o secretário da Polícia Civil se comprometa com esse processo e também respeite essa Casa Legislativa que está fazendo uma CPI de muita qualidade e que propõe que o Estado reverbere também políticas públicas para essas famílias. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o encaminhamento é pertinente. acho que cobrar esse compromisso do secretário é mais do que a nossa obrigação nesse sentido. Obrigado. Deputado Daniel, de acordo? Sim, me sinto contemplado pelo posicionamento e a sugestão da deputada Marta Rocha. Obrigado. Passar a palavra agora para a doutora Ellen. Bom dia, doutora. Bom dia, deputado. Novos colegas aqui da Casa Legislativa. Inicialmente, gostaria de pedir perdão por me ter comparecido às outras convocações. Pese a que eu perdi três entes de familiares no mês de agosto. Foi um mês catastrófico do ponto de vista familiar. Vamos lá. O que a doutora Marta colocou foi exatamente, foi perfeita a colocação. Eu sou uma formiguinha dentro de um sistema chamado, de uma instituição chamada Polícia Civil. Eu faço o que me compete, tento fazer da melhor maneira possível, mas a minha realidade é uma ponta dentro do fenômeno desaparecimento que abrange o Estado inteiro. Eu vou explicar como é a estrutura do desaparecimento no Estado do Rio de Janeiro, para vocês terem uma noção de quem cuida do desaparecimento. Município do Rio de Janeiro, a atribuição é da DDPA. Então, capital do Rio de Janeiro, atribuição da DDPA. Nós trabalhamos com o plantão, 24 horas. A família pode ir na delegacia fazer o registro, mas permanece ela a faculdade de fazer o registro na delegacia do bairro. Não vamos exigir que a família se dirija ao jacaré, duas da manhã, para fazer o registro, quando ela pode fazer lá na 36DP, delegacia de Santa Cruz. Então, as delegacias distritais continuam fazendo o registro. Atualmente, depois da criação da delegacia, da DDPA, que vai fazer agora aniversário, que foi em setembro de 2014, a resolução que disciplinou a criação, eu posso enviar para os senhores, a resolução 822 de 2014, eu que redigi a resolução toda, eu e a minha equipe, diante da nossa experiência no tema, e, inclusive, nela tem uma portaria que é o Protocolo de Investigação e Desaparecimento, que é o que nós cumprimos e que, em tese, todo mundo tem que cumprir, mas nós tivemos o cuidado de botar o protocolo da investigação genericamente, óbvio, cada caso é um caso, mas tem o protocolo na portaria que está inserida nessa resolução. A delegacia, ela foi... Eu tenho tempo para falar, né? Fica à vontade. Essa delegacia é uma delegacia que foi criada por demanda de mães. Não sei se os senhores ouviram aqui a Jovita Belfort, se ela veio aqui comparecer, relatar a ela. Ela é a personificação do sofrimento de uma mãe, e foi uma demanda de mães encabeçada, liderada pela Jovita Belfort, tendo em vista o nome, sobre o nome dela, e o caso dela ter tido uma grande repercussão. Ela fez uma manifestação muito grande e a deputada, então, à época, chefe de polícia, passou a missão para mim, você vai criar a delegacia. Eu falei, sim, senhora. E nós, eu e a Alessandra, que é meu braço direito lá, que é a minha policial que está comigo desde que entrou na polícia, nós viajamos para os estados da federação que tinham uma delegacia, são pouquíssimos. Você vê, o Brasil é um país de proporções continentais, nós temos delegacia em São Paulo, no Paraná, a CICRID, que é para crianças até 12 anos desaparecidas, então, um perfil muito específico. Temos em Minas Gerais e temos em Santa Catarina. E o Rio de Janeiro seria criado só no ano de 2014. Nós visitamos essas delegacias com a finalidade de extrair as melhores experiências. Como a doutora Marta Rocha disse, eu já trabalhava em homicídios, trabalhava em homicídios e desaparecimento, então, a gente já sabia das necessidades, um setor dentro de um homicídio é engolido pelo homicídio, o desaparecimento, eu digo, por experiência própria. O desaparecimento dentro de uma divisão de homicídios, ele é engolido pelo homicídio, porque o homicídio, ele demanda muito, a demanda é muito grande e é um setor. O setor é um setor, é uma sala com alguns policiais e uma viatura. E eu faço questão de frisar isso, porque atualmente, eu vou indo e vou voltando, na capital do Rio, as delegacias registram, tão somente registram e enviam para a DDPA. Como funciona na Baixada Fluminense? As delegacias também só registram, acho que são 18 delegacias na Baixada, não me recordo, doutora Marta, também só registram e enviam para o setor de desaparecidos dentro da divisão de homicídios da Baixada Fluminense. Então, os meninos lá de Belford Roxo, o registro foi realizado na 54, também teve essa questão do prazo de 24 horas, que será abordado, que é o maior problema que nós enfrentamos. São vários problemas enfrentados, mas esse é o maior problema, que é um problema que nós não temos controle lá na delegacia. porque, como disse bem a doutora Marta Rocha, eu fico numa situação muito singular. Eu não sou delegada de corrigidoria para ficar ligando para... Eu trabalho com 45 delegacias. Se eu passar o tempo todo ligando para as delegacias, dizendo que o registro não foi feito, que não sei o que, não sei o que lá, primeiro que é uma situação indelicada para mim, porque ele é igual a mim, ele é um titular igual a mim, eu não sou superior a ele, ele é um colega. E eu vou passar o dia inteiro fazendo isso. E se eu ficar oficiando também a corrigidoria para dizer que a delegacia... Eu fico numa situação muito delicada. A situação que eu vivencio lá, diante dessa realidade dos registros nas distritais, isso é o que eu pego em relação ao meu problema, município do Rio de Janeiro. Não me refiro à Baixada, Niterói, nem interior. Não sei o que acontece. É uma situação muito delicada, porque eles não registram, as famílias vão lá na delegacia, ou quando conseguem fazer o registro na distrital, foi um registro feito depois de duas, três tentativas, sempre nessa invocação do prazo, de 24, 48, já ouviu até em 72 horas, e chega com um delay na delegacia muito grande. A imagem que a gente tem que fazer lá na delegacia de reconstrução, porque a primeira imagem que o cidadão tem da Polícia Civil é quando ele entra numa delegacia. Se ele é maltratado lá, ele formou a imagem. Então, eu tenho que construir, formou a imagem, formou a desconfiança em relação ao nosso trabalho. Então, tem que chegar na delegacia e reverter aquela imagem para ganhar confiança, porque o desaparecimento tem uma peculiaridade, quando as famílias estão muito destacadas. Eu falei, o desaparecimento é a polícia, a família é a polícia, nós andamos juntos, porque todo mundo tem uma finalidade só, achar o seu ente. Então, não nos veja como inimigos, não nos veja como nada, porque é aquela visão estereotipada, até mesmo porque foi uma visão contaminada, muitas vezes, na distrital, por esse descaso do atendimento. Eu faço aqui, eu não faço somente o ponto da crítica, porque eu entendo perfeitamente uma realidade de uma delegacia distrital, uma 36, uma 35, são delegacias que fazem 250 registros por dia. Você não pode exigir que um policial do plantão trate com a humanidade que nós temos que tratar, porque para nós é obrigação, é obrigação de todos, mas muito mais para essa delegacia, que é uma especializada, eu não posso exigir que ele trate com a atenção que o meu plantonista vai dar, mas também eu não posso exigir, não posso permitir que a pessoa seja destratada ou que o registro não seja feito. Há de se ponderar os dois lados, a gente entende, não é, doutora Marta, o que é um plantonista numa 36? Meu Deus do céu, não sei nem como é que ele aguenta aquilo ali, mas a gente entende o lado da família, eu não gostaria. O meu trabalho é todo baseado na empatia, eu não faço com outro o que eu não gostaria que fizesse comigo, eu não gostaria de ter uma filha desaparecida e que o meu registro não fosse feito, ou que ouvisse piadinha, ou que mandasse esperar, ou milhões, há milhões de justificativas. Vou voltando. Baixada Fluminense, 54 DP, o registro de Belfort Rocha, já soube que teve problema nesse caso, não sei nada dessa investigação, mas não foi registrado na hora, pela questão do prazo também, vai para o setor desaparecido da divisão de homicídios, lá com o doutor Uriel, na Baixada Fluminense. Niterói São Gonçalo, idem, registro lá na delegacia de Caraí, vai para o setor desaparecido na delegacia de Niterói São Gonçalo. Interior do estado do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Campos, vai ficar com eles até o final, não se envia mais para lugar nenhum. Então, nós temos a realidade seguinte, Capital, Baixada e Niterói, as delegacias distritais só têm que registrar. Hoje em dia, antes da delegacia da DPA, dessa resolução, as delegacias tinham que registrar e ficar investigando 15 dias. Era o caos. Não faziam nada, se perdia 15 dias. Isso foi um exemplo na investigação do Amarildo, que foi uma investigação que eu presidi. A doutora Marta era chefe na época. Ficou 15 dias lá na 15ª, perdendo tempo. São 15 dias preciosos que você perde. Pelo menos isso se encerrou. Então, o que se exige das distritais hoje em dia é tão somente fazer o registro. Não se exige mais nada. É só fazer um registro bem feito que seja o registro feito, porque nem isso fazem. Então, já que vocês são os parceiros, o que tem que ser feito, primeiro, eu coloquei, afixei cartazes, com a questão dos prazos nas distritais, há muitos anos atrás, mas devem todos ter sido desfeitos. Eu fiz por sozinha, sem nenhum amparo institucional. Tem que ter uma... O Giniton, o atual diretor da Baixada Fluminense, diante desses problemas da Baixada Fluminense, fez uns cartazes nessa questão do prazo e determinou que fosse colocada em todas as delegacias da Baixada Fluminense. Elas têm hoje em dia. A gente fez até a arte, mudamos a arte, botamos uma criança no balanço sem... Porque a gente tem um policial que faz o envelhecimento digital, então ele fez isso. Ele botou uma criança só com a sombra, uma imagem bem forte, marcante, para a pessoa... Capturar a imagem da pessoa e ela vê ali que não tem a questão do prazo. Mas, assim, ele fez porque ele quis, dele. Institucionalmente, não tem. Tem que ter uma campanha de afixar nas delegacias cartazes enormes, me desculpe, não tem que ser cartazinho desse tamanho porque ninguém vê nada. E cartaz... E mural de delegacia o negócio está ali, fica ali 700 anos, vai morrer com o papel ali. Tem que ser uma coisa grande que chama a atenção para que a família, ao ver, ela tenha ciência de que ela não tem que esperar 24 horas. Porque se ela vai numa delegacia policial, fala que tem que esperar, ela vai questionar alguma coisa? Se a pessoa que em tese sabe que é a pessoa que tem conhecimento e que é quem vai registrar, ela não vai obrigar, ela não tem condição disso. Então, isso não tem. Eu afixei na época, isso em 2015, foi até com a ajuda da Jovita Belfort que fez numa gráfica particular os nossos cartazes para afixar se tem ou não tem. O que o meu policial vê, fala, doutora, não tem mais nada hoje em dia. E arranca, não interessa, o plantonista que está ali, não interessa a ele, arranca. Para que o cidadão que entre numa 36, eu estou sempre citando a 36, porque eu nem sei quem é o titular lá hoje, mas uma delegacia que não faz registro de desaparecimento. Não faz registro e a gente tem uma série de questões hoje em dia. A gente está com cerca de dois feminicídios por semana. Os homens hoje em dia, doutora Marta, não só matam, tendo em vista essa campanha de conscientização, agora eles matam, porque eles não vão deixar de cometer o crime, mas escondem o corpo. eles estão nessa pegada agora de esconder o corpo, aumentou muito. E aí a pessoa vai fazer um registro, como foi do Amarildo, saiu de casa, não sei para onde, sumiu. Um crime daquela proporção. Aí é um feminicídio que a Maria da Graça saiu de casa para trabalhar e não retornou. É um reó simples, mas que por trás tem uma história, tem um crime bárbaro, entendeu? E aí já parte dessa perda de tempo numa distrital. A gente está pegando feminicídios lá com delay de tempo, de feminicídio, que você tem que correr atrás do corpo. Eu sou obcecada por corpo. Eu tenho... Eu sei da importância do corpo para efeito de júri. Acabou semana passada, a gente fez um... Saiu até no jornal de um rapaz, de um dentista que matou uma farmacêutica grávida. Era um caso nosso. Ele levou 38 anos. Eu fiquei depondo três horas naquele júri. Foi quinta-feira passada. Eu achei o corpo dele. Por quê? Porque eu tenho um núcleo de cadáveres que só faz isso. Ele só faz isso. Ela fica pesquisando dia e noite. Ela só faz isso. Todos os cadáveres não identificados, porque o meu desaparecido é um cadáver não identificado, moçada carbonizada, em potencial, em qualquer lugar do Estado, como de fato foi aquela moça lá dentista. Ele a levou para vassouras e colocou no micro-ondas. Ela grávida de três meses dele. Mas, assim, esse registro foi feito na décima. De pronto. O doutor Jansen me ligou. Quando foi feito, falou assim, doutora Ellen, esse caso aqui está estranho. A irmã está falando que ele foi ao encontro dela, que ela foi ao encontro dele. Ele nega. Está estranho. Eu falei, aí a viatura foi lá, pegou a família. Isso foi na quinta. Na sexta, a família estava lá fazendo... O doutor Jansen me ligou, a família foi na décima, me ligou no sábado de madrugada, ele estava preso já na temporária, porque nós fomos novamente ao local do fato e achamos os brincos dela, enfim. E aí, sem sequer confirmar a identificação dela nesse momento, ele já estava preso temporariamente. Mas eu digo o seguinte, nesse caso especificamente, agora eu falo, se esse registro fosse feito na 36, coitada da 36, mas vou falar da 36 mesmo. Se esse registro fosse feito na 36, não seria feito. Está entendendo? Não seria feito. Aí você perde 24 horas, aí vai para o outro plantão, tenta fazer, ou então, o que tem acontecido muito lá, vai na 36, aí não consegue, aí tenta na 35, tenta não sei o quê. As pessoas estão tentando em três delegacias, entendeu? Porque nem todo mundo sabe o que é DDPA, gente. DDPA sabe para a gente. Ou quando o parente tem alguém desaparecido que joga na internet. ou alguém entra nessa rede, que é um grupo unido, tem ciência. Mas as pessoas não sabem, não sabem que existe uma delegacia especializada. Então, essa questão do prazo, hoje em dia, é o meu maior problema. Porque eu não consigo fazer nada sem um registro. Se eu tenho um crime seríssimo, sem registro, eu não tenho nem ciência que o crime existiu. Você vai te convir, né? Então, eu não consigo fazer nada. Às vezes, a gente tem corpo lá, porque a Carol, lá do núcleo de cadáver, está me dizendo, doutora, corpo de mulher, um corpo de mulher não chama a atenção. E a gente fica procurando registro. Às vezes, a pessoa está tentando registrar e não está conseguindo, entendeu? Então, esse é o nosso maior problema. Então, do meu ponto de vista, tem que ter, falando do meu ponto de vista, não, do ponto de vista macro, tem que ter uma visão, entendeu? De quem? Desse tratamento nas distritais com essas famílias. De que forma? Não sei. Nós teremos concurso para a polícia civil, para delegado, inspetor, investigador, oficial de cartório. Tem que ter uma capacitação. As pessoas têm que sair de lá doutrinadas quanto ao tema, porque, se elas sentarem numa delegacia, elas vão ter que lidar com isso. Eventualmente, vão fazer o registro aparecendo. Pode ser uma coisa que não tenha grandes importâncias, uma fuga do lar, grandes importâncias do ponto de vista policial, mas pode ser um feminicídio, porque você não consegue avaliar o que é. A gente, quando chega lá e vê o registro, a gente já sabe o que é o que. Mas é porque a gente tem experiência, não é nada demais. Mas o delegado lá da ponta, o policial da ponta, não tem essa experiência para avaliar o que é importante, o que não é importante. Nem tem que fazer essa avaliação. Me desculpe, não tem que fazer. Agora, a questão do alerta PRI. Se ficar bicão da ocorrência, não vai ter alerta PRI para criança e adolescente desaparecido. Está entendendo, deputado? Assim, a gente trabalha para fazer o alerta PRI. As reuniões estão encaminhando. Vou passar para o senhor aqui o protótipo, como é que vai ser. Gente, eu falo muito, tá? Por favor, fica com vantagem. É tudo ligado. O alerta PRI, como é que vai ser? Só fazer uma pausa. As pessoas vão receber o SMS. SMS não admite foto. Beleza. Eu não sabia disso, mas a gente ficou sabendo. Conecte-se. Conecte-se, né? Conecte-se. As pessoas vão receber o SMS. O SMS vai ter um link que vai ligar para o portal de desaparecido só relacionado à criança e adolescente. A gente já está com o portal prontinho. Eu vou mostrar para o senhor como é que vai ser. Mas, assim, para ter o alerta PRI, tem que fazer o registro. Se a mãe for lá, da menina de 14 anos, dos meninos de Belfor Roxo, não vai ter alerta PRI nenhum, porque o policial não fez o registro. Então, o Beabá, nesse tema, do ponto de vista da minha instituição, é as delegacias... Gente, eu estou lá há muito tempo, tá? Estou desde o 2014 só como titular. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa, porque eu vou conversando com os colegas, conversando, porque eu não sou corrigidoria. Minha situação é muito delicada. Isso não acontece em delegacia nenhuma. Nenhuma delegacia é obrigada a mandar para outra. Lá é obrigado. E eu não posso ficar de corrigidoria. É uma situação delicada para mim. São colegas. Eu falo, olha só, toma cuidado. Não estão fazendo registro lá. Entendeu? Teve uma delegacia agora. Eu falei, olha, meu amigo, não está fazendo registro lá. Então, assim, toma cuidado, porque virou um feminicídio. Quando virou um feminicídio, eu falo assim, olha, o caso que aconteceu aí na tua delegacia, que não registraram, é esse aqui. Eu falo para a pessoa se sentir impactada. Terminou nessa tragédia aqui, entendeu? O registro que não foi feito lá. Até para outras políticas funcionarem, por exemplo, então, a Cadepol, tem que ter treinamento na Cadepol. Todas as academias de polícia que houve na polícia civil, lá de inspetor, tudo dá uma palestrinha de uma hora. Eu não sei se isso conscientiza alguém, sinceramente. Eu não estou exigindo que sejam três meses de desaparecimento, porque não tem nem conteúdo para isso, mas que sejam pelo menos três encontros para a pessoa saber que ela pode procurar cadáver no sistema. O que eu faço lá, sinceramente, o núcleo que eu tenho lá, ele não é mágico. é sistema, as pessoas têm que saber aquilo. Eu recebo CIs de outras delegacias do interior pedindo para eu pesquisar cadáver. Falei, gente, mas o que eu pesquiso, o policial lá também pesquisa, é só saber pesquisar. Então, assim, a pessoa tem que saber que tem essa ferramenta. Uma ferramenta que a gente quer implementar e não sai, que é como a gente fica dependente das distritais. Isso é fato. Isso vai ser a vida inteira. Não tem como exigir que a família vá para uma DDPA. Só tem DDPA no Rio, não tem DDPA na Baixada, parece que existe. O secretário deve falar isso. Isso presenciou, né, deputado? No alerta PRI, lá naquela cerimônia, tão logo seja realizado o concurso, vai ser criada a DDPA. O projeto está prontinho. Eu participei do projeto todo. Seria lá no São João de Miriti, já tem espaço, já dividi sala, fiz tudo, está tudo direitinho. Só depende de quem tem poder aí para fazer a coisa acontecer. E o governador disse que, porque o nosso maior problema realmente é a mão de obra. Eu só tenho 23 policiais na delegacia. Atualmente, a minha situação é essa. Bem precária, com o número de homicídios aumentando. Nós temos o micro-ondas a todo vapor aí nas favelas. Milícia, mas a milícia não tem registro. Essa é a situação da milícia no estado do Rio de Janeiro. Não permitem que o registro seja feito do desaparecimento. Mas o micro-ondas nas favelas estão a todo vapor, tendo em vista que o programa UPP está um tanto quanto em baixa. E o número de feminicídios muito grande. Então, assim, com um número muito reduzido. O meu núcleo de homicídios, porque o desaparecimento não se resume ao homicídio. O fenômeno não é o homicídio. Ele ainda é uma coisa mais abrangente. Questões de saúde pública, conflitos familiares. Mas o homicídio faz parte da realidade do desaparecimento. com o núcleo que eu estou com quatro pessoas, quatro policiais, para investigar todos os homicídios e ocultação de cadáver no município do Rio de Janeiro. Certo? Convir aqui a pouco, né, doutora Marta? Como é que você faz isso? Dá nó em pingo d'água. A gente tenta fazer o melhor. É o que eu falo. A gente tem... Carente está todo mundo. Então, assim, vamos trabalhar o que a gente tem. A gente é especialista nisso, né, doutora Marta? A gente está sempre dando nó em pingo d'água e tentando fazer o melhor. Mas essa é a grande questão, parece que me foi o grande impeditivo para a criação do IDPA. Efetivo. Realmente, não tem efetivo. Não tem. Mas o desaparecimento da Baixada é um número expressivo e muito, muito homicídio. Então, eu fico imaginando, eu não sei qual é, como é que o Uriel trata lá na homicídio, se o homicídio com ocultação cai para a equipe de homicídios mesmo, sai de desaparecimento. Realmente, eu não sei melhor ele dizendo. Mas, então, eu acho assim, importante, já que vocês são os parceiros, tem que se exigir da Cadepol uma que seja um tema, que seja uma matéria a ser tratada lá para todos que passam, pelo menos para as pessoas saberem o que tem que fazer. Que eu vou falar, ó, você sentou aqui, você tem que fazer isso. Entendeu? Tem que botar as vestes, tem que botar características físicas, coisas que são importantes, que, eventualmente, um delegado que amanhã está chefiando uma equipe ou um policial que está fazendo esse registro. ao menos para ter uma conscientização. Não pode ter essa ideia de que, ah, desaparecimento é bobeirinha. Não pode. O policial não pode ter esse tipo de raciocínio. Me desculpe. Fala assim, quando uma pessoa fala isso, fala assim, isso mostra que você não sabe nada do tema. Isso mostra que, desse tema, você pode entender de tudo, mas, desse tema, você não entende. É óbvio que nós temos as situações que voltam, que retornam, mas temos as situações extremamente complexas, temos as situações de saúde mental dificílimas. Como é que você acha um esquizofrênico que é andarilho? E eu falo, desaparecimento, meu amigo, pode bater na tua casa, porque você tem um tio-avô com Alzheimer, você pode ter um primo dependente químico, você pode ter uma prima vítima de um feminicídio. O desaparecimento afeta qualquer um. Qualquer um. cumpre quando se tem a saúde mental ligada ali. Nós temos idosos dentro de casa que podem desaparecer. Nós temos pessoas que podem estar ligadas às drogas, podem ser vítimas de um crime. Enfim, ainda mais no Rio de Janeiro. Tudo pode acontecer. E aí, o que eu estava falando? Eu falo muito, né? Estava falando sobre a estrutura. A Cadepol, o prazo de 24 horas não tem nada fixado atualmente. O que eu botei já era, já foi. E eu não tenho como ficar fazendo, isso tem que ser lá de cima, as planas, alguém que banque banners para serem colocados nas distritais. Quando eu falo distritais, é daqui, da Praça Mauá até a delegacia lá de, mais distante, não sei, Itaperuna, Varressaio. Entendeu? Tem que ser. Tem que ser. Para a gente começar a tratar o tema. Bom, viajando, pegamos as melhores experiências. Então, o que é que nós temos lá? Nós temos um núcleo de envelhecimento, vou falando dos núcleos, aí vou fazendo a ligação com as outras secretarias, o que é importante para a gente. Dá licença. Nós temos um núcleo de envelhecimento, cuja proposta lá é envelhecer crianças, muitas das mães que vêm aqui e tem a camisa e tem a camisa envelhecida. É o núcleo que nós temos lá que só faz isso. Não é programa, só título de conhecimento, não é programa, quem faz é manual, é programa, assim, mas é manual, não é programa que você aporta o dedinho e ele envelhece. Na época, foi disponibilizado, na época que inaugurou a delegacia, o tempo era bom, consegui comprar muita coisa, computador, o computador lá do policial do núcleo de comunicação extremamente avançado, as vacas ainda estavam gordas, depois começou a piorar tudo. E eu vi isso na saúde. Nós temos uma parceria com a saúde, quando inaugurou a delegacia, a assistência social trabalhava na saúde, que nós falamos em tempo real com a assistência social, trabalhava 24 horas de domingo a domingo. Quando começou o Estado do Rio de Janeiro a entrar em crise, hoje em dia, na saúde do Estado do Rio de Janeiro, a assistência social, que é quem fala conosco na busca pelo desaparecido, e um outro trabalho que nós fazemos com eles, período de expediente de segunda a sexta. Então, não tem assistente social na saúde do Estado do Rio de Janeiro no final de semana. Eu vi isso lidando com eles, como a coisa mudou, como decaiu. Muitas nós fazíamos no início da delegacia para a implementação desse projeto, nós fazíamos reuniões mensais, todas iam super empolgadas. Talvez seja interessante vocês conversarem com alguém da assistência social. A visão deles é maravilhosa e eles ajudam muito no trabalho com a delegacia. A gente viu a empolgação deles e depois cada vez menos, 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 porque diante da crise financeira do Estado, que era 24 horas, ou seja, entra uma pessoa lá no hospital qualquer estadual, final de semana não tem ninguém que o ampare. Vai pegar segunda-feira. Segunda-feira o meu núcleo de comunicação lá fica doidinho, porque juntam as demandas todas do final de semana e eles perguntando lá a delegacia. Então, nós viajamos, criamos esse núcleo de envelhecimento digital, que as mães ficam enlouquecidas, o objetivo era um objetivo inicialmente policial, investigativo, envelhecer. como é que você vai procurar uma menina de 4 anos quando hoje ela teria 24? Não faz sentido. Aquela imagem da época do desaparecimento ser veiculada quando a criança vai envelhecendo. Só que aí, eu lembro, eu não sei se a doutora Marta estava nessa reunião, foi até uma CPI também, aí começou a vamos envelhecer. Elas começaram a discutir entre elas quem seria a primeira. Eu achei que as mães nem fossem querer, eu acho que ia mexer muito na dor, e eu falei, gente, será que isso vai ser aceito? Eu pensando, à noite, pensando, falei, será que isso vai ser aceito? Eu não sei se eu ia querer ver se eu vou reviver tudo. Todas elas quiseram, foi um horror, foi uma brilha danada, eu tive que estabelecer uma ordem cronológica, as crianças que primeiro desapareceram, e aí eu faço esse envelhecimento, o policial faz esse envelhecimento, embora a delegacia tenha atribuição só para o município, eu envelheço qualquer um, do estado inteiro, só não envelheço de outro estado, eu fico até mesmo assim, tenho expedidos de outro estado, eu fico, mas assim, eu vou dando sempre prioridade ao estado, aí eu falei, se sobrar um tempinho, a gente faz de outro estado. Eu envelheço do estado inteiro, e todas as crianças já foram envelhecidas, como é um trabalho, já demora muito tempo, cada envelhecimento demanda aí três, quatro meses, porque não é programa, ele entrevista a família, ele tem que fazer uma análise da família para ver os traços, enfim, conversa, enfim, é uma entrevista e uma análise familiar para se envelhecer. e foi muito interessante, a gente quando faz a apresentação às mães, como a finalidade é de divulgação, porque a ideia é divulgar a imagem, a gente faz com cobertura de imprensa, já saiu até no Fantástico, e a gente faz por cinco, sempre famílias de cinco para ter o volume, e muito interessante o relato delas, aquilo que a senhora falou, elas ficam na rua, elas falam assim, doutora Ellen, eu ficava na rua procurando a minha filha com nove anos, eu sonho com ela com nove anos, então agora eu vou passar a procurá-la na rua, é enlouquecedor, eu vi uma história dessa, eu vou passar a procurá-la na rua com essa carinha de 19, 20 anos, eu fiquei assim, eu fiquei bem chocada, é surreal, eu achei uma dor assim, inimaginável, uma pessoa ter que passar por isso na vida, e isso é importante para mim, eu vou sonhar com ela agora com essa carinha, vou procurar na rua essa carinha, então teve uma finalidade de satisfação das mães, todas muito felizes, eu fiquei super feliz com esse trabalho, a gente já está na iminência de lançar mais cinco, o último teve cobertura da época e outras instituições, e outros órgãos de comunicação, e foi bem legal, então esse envelhecimento, quando eu encerrar todas as crianças, não para de aparecer gente, aí tem meninos, aí a gente está encerrando, a minha ideia depois é envelhecer os esquizofrênicos, as pessoas com problemas mentais, porque desapareceu aqui bonitinho, em uma semana já está barbudo, já está cabeludo, está na rua, está com aspecto de mendicância, só que tem esse trabalho, então a nossa ideia é ir por esse outro viés depois que eu encerrar esse envelhecimento dos filhos, eu vou para esse outro viés, isso já está meio que acertado com o policial de lá. Esse núcleo funciona muito bem em São Paulo, na Delegacia Desaparecidos de São Paulo, quando eu fui lá visitar, quando a doutora Marta falou, eu fui lá visitar, eles já estavam indo para uma pegada de 3D, é um negócio muito interessante, e lá eles acharam, com base em envelhecimento, pessoas nesse, tipo cidadania, eles envelheceram a pessoa, a pessoa foi atendida nesses mutirões de cidadania, então, bem legal, e eles já estão nesse viés da saúde mental também. Outro núcleo importante é o núcleo de comunicação, esse núcleo é o núcleo que fala com os abrigos e com a saúde. Eu, no início, funcionava maravilhosamente bem, qual era o meu objetivo? O meu objetivo era a Maria da Graça, de 64 anos, pode ter dado entrada em qualquer hospital. Hoje em dia, a gente fala com a saúde do estadual, municipal e federal. A minha parceria começou com a estadual, só que o trabalho vai se disseminando entre a assistência social e todos nos demandam. Então, isso eu não tenho problemas quanto a isso. Só que, eu procurava o cartaz, vou falar, o cartaz da Ellen Soto. Ellen Soto, cartaz é feito com perfil, tá? O seu desaparecer, não tem cartaz. O adulto que desaparece, tem o direito de ir e vir. Então, você respeita, você não faz o cartaz. O cartaz é feito em determinados perfis. Menor de idade, todos, idoso, todos, e adulto, se tiver um distúrbio mental, uma fragilidade mental, e sempre com autorização da família. E aquela autorização que a gente fala do alerta PRI, sempre autorização da divulgação de imagens, a gente se resguardando quanto a isso. E só nesse perfil, porque existe o direito constitucional de ir e vir. Existe o direito do cidadão de romper com o vínculo, de ser desaparecido. E temos casos como esse. teve um caso lá na SDP, lá na homicídio, uma senhorinha cega entrou lá na homicídio e falou assim, meu marido está desaparecido há 10 anos. Eu falei, perfeito. Ela nem tinha feito registro. Aí, consulta daqui, consulta daqui, marido dela, vivo da Silva. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, consulta o endereço seropético. e ela chorando pelo marido. Ceguinha, uma fragilidade, largou ela com quatro filhos, um negocinho. O marido dela estava com nova família constituída em seropética há 200 anos, do tempo que estava desaparecida, e ela chorando por ele morto. Aí, pergunta, você vai fazer um cartaz de uma pessoa dessa? Ele tem direito. Direito dele. Ah, mas ele tem que pagar pensão. São outros 500. Você entra com a ação, e o juiz vai me perguntar qual o endereço, porque eu não vou dar o endereço para ela. Se ele tem o direito, eu faço contato com ele, ele fala, eu não quero contato com ela. O marido que fala de casa vai comprar cigarro? Existe. Existe. E aí, as mulheres vão lá, enlouquecidas. E aí, a gente vê o que é. Não, olha só, a gente localiza, ele fala, não, não quero, não quero, louca, maluca, não sei o que, eu não quero. Tudo bem, seu endereço não vai ser passado para ela. Ah, mas ele tem que pagar pensão para mim, para os filhos, a senhora entra na justiça, comunica a ela, olha, ele foi localizado, mas ele não deseja manter mais contato com a senhora, é um direito dele. Se a senhora tem questões cíveis a serem resolvidas, pensão para a senhora, para os seus filhos, enfim, entra e diz para o juiz que eu sei onde ele está, porque eu vou dizer para o juiz onde ele está e o senhor de justiça vai intimá-lo, enfim, para as questões cíveis a serem resolvidas, mas é um direito dele. Então, assim, voltando, cartaz, eu não vou fazer cartaz em mim, não tenho nenhum problema, mental ainda, lá eu vou pirar, mas não tenho nenhum problema mental ainda. Um idoso desaparecido, você faz o cartaz, estou falando da questão da saúde, vou falar do meu avô que faleceu há duas semanas, 97 anos, lúcido e tal, mas digamos que ele tivesse um Alzheimer, eu botou Alzheimer. Eu starto um alerta para os hospitais perguntando se meu avô desapareceu, Valdemar Gomes Ferreira. O hospital tem que me dizer os hospitais que são os meus parceiros, tem que me dizer, quem dizia o núcleo responsável por isso, era o NIR, núcleo interno de regulação. Eles tinham que me dizer se o meu desaparecido estava no internado lá com eles, isso não está andando. Não está andando. Esse é o meu maior problema com a saúde. Eu estou trabalhando para a saúde e a saúde não está trabalhando para mim. O que eu estou fazendo para a saúde? Começou em sentido contrário e eu não vou deixar nunca de fazer porque é um trabalho social e uma prevenção e um desaparecimento. Eles não estão me dizendo pelas fragilidades de cada instituição. Até hoje, eu não sei se existe um sistema único, doutora Marta, não sei. Existe uma chave secreta lá que eu não sei se é integrado. Se existe um sistema que eles botem o nome do meu avô num sistema único e me digam, ele está internado no, sei lá, Lourenço Jorge. Ele está na UPA, não sei o quê. Não sei se tem. Porque eu já tentei milhões de vezes com a saúde fazer um acordo de cooperação para eu ter acesso ao sistema deles. Já que o núcleo interno de regulação dos hospitais, das UPAs, dos SER, não funcionam no sentido de me dizer em tempo real se o meu desaparecido está lá, o meu desaparecido que eu estou dando identificado, bonitinho, tá? É o Valdemar Gomes Ferreira, 97 anos, apareceu na Tijuca. Doutora, me permita, existe inclusive uma lei que obriga o setor da saúde a comunicar à delegacia de polícia da Águia se chega uma pessoa idosa ou uma pessoa com aparência de transtorno sem identificação. Não, esse trabalho eu faço para eles. Esse trabalho eu faço. Eu vou chegar lá. Eu estou vendo o meu desaparecido identificado, que são, quem são os potenciais do hospital? O hospital de uma menina de 15 anos, pode estar, pode ter sido atropelada, pode ter dado a entrar. Mas a gente está trabalhando com as pessoas com fragilidades mentais, são os esquizofrenos que estão andando aí que acabam sendo atropelados. Estou partindo para as pessoas que estão identificadas. Um idoso com Alzheimer que tem a sua identificação, uma pulseirinha. Isso é uma outra campanha que tem que ser feita. Gente, eu vou desenvolvendo o assunto. uma campanha que tem que ser feita. Olha só. As pessoas com fragilidades mentais, elas têm que estar identificadas. Elas têm que estar identificadas. Por quê? Elas vão ser não identificadas nos hospitais-abrigos e no IML. Entrou uma não identificada no IML, a candidata é indigente. Então, tem que ter uma campanha de que conscientização dos familiares, eu faço isso lá na minha realidade, micro, de delegacia, do que bate em mim lá. O seu idoso com Alzheimer é idoso, está com a fragilidade mental, um início de demência, alguma coisa que, de repente, vai no mercado da esquina, deu um esquecimento, ele volta, vai tentar achar a casa dele lá de 40 anos atrás, assim para cima. E se perde no meio do caminho. Ou tem um primozinho esquizofrênico, já escondido da família para caramba, que ninguém quer assumir esquizofrenia, esse é o grande problema. Tem um primozinho esquizofrênico, tem que estar identificado. Ah, mas ele anda com a identidade. Não se garanta de que a pessoa, quando desapareceu, vai estar com a identidade, tá? Ela vai perder. Principalmente a velhinha que está com a bolsinha dela, a bolsinha dela vai sumir no primeiro momento, porque vão levar. Então, o que a gente sugere é que eles andem com um cordão, com aquele tag, tipo de exército, ou uma pulseirinha, nome completo e identidade. Eu nem sugiro telefone. Você fala assim, ah, você não vai... Nem sugiro, porque é tanto trote, é tanto picareta, tentando tomar dinheiro das pessoas, que eu nem sugiro, eu não tenho coragem de sugerir isso. Se tiver identificado com o RG, vamos chegar no familiar. Isso é questão de tempo, mas precisa estar identificado. A questão dos idosos é pior ainda. O idoso, ele tem uma... Eu fiz um curso superior de polícia, até escrevi meu trabalho sobre isso. O idoso, com o tempo, as digitais dele vão ficando gastas. Tem um termo técnico para isso, mas vai ficando gasto. É difícil até de identificar idoso. Você manda, às vezes, um papiloscopista lá no IFP ou num abrigo. Isso a gente faz direto. Coleta as digitais dele para ver qual é a identificação dele. Não vem. A digital dele é fraca. Como é que você vai chegar nessa família se você não consegue nem identificar essa pessoa? Esse é um problema seríssimo. Como é que você vai identificar o idosinho? Meu avô já faleceu, mas meu avô, se tivesse sido atropelado, entrou no IML, digital fraquíssimo. Não vai identificar nunca. Vai ser um indigente, um não reclamado, enterrado na parte de indigente. Entende a magnitude do problema? O não identificado num hospital, ele prende leito. Em tese, no Rio de Janeiro, eu não duvido de nada, de darem alta para uma pessoa não identificada. Está boa, não tem leito, vai embora, meu filho. Porque ele tem que assinar. Ele prende leito. O não identificado tem morte encefálica, não é morte cerebral que fala, tem morte encefálica, você não pode aproveitar, porque tem que ter autorização do familiar. Ver as implicações de uma pessoa não identificada. Quando você tem que trabalhar atrás, tem que identificar, tem que ter uma campanha de identificação dos seus idosos, uma campanha de identificação dos seus frágeis mentais, uma criança com autismo, uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa que esteja sofrendo uma grave depressão, que são as pessoas que potencialmente não vão conseguir se identificarem amanhã ou depois num hospital, num abrigo, e se chegarem inconscientes, então acabou. Mas aí o trabalho da saúde. Eles me diziam tudo direitinho, eu fazia reunião mensal, na época da inauguração da delegacia, o secretário de saúde já era um barbudinho, não me lembro o nome. E o trabalho fluindo, bababá. Aí a saúde foi decaindo, as assistentes sociais sumindo, o NIR ficando uma bagunça, uma carência, muitos contratados, não eram concursados, foi dispensando. E o que a gente foi fazendo em sentido contrário? Então, o que eu preciso? Eu preciso que a saúde me diga quem são as pessoas, os meus desaparecidos internados. Eu preciso. Eu falei com o doutor Chaves, o secretário que faleceu, liguei para ele, falei, doutor Chaves, eu era uma pessoa de fácil acesso, maravilhoso, eu já tinha feito favor para ele de um cadáver, de um conhecido dele na 36, sempre na 36, aí o doutor Chaves falou, doutora Helen, estou voando, ele era super ativo, voando, entregando vacina, mas eu vou marcar uma reunião com a senhora. Pois é, o homem morreu de COVID, não consegui, nem sei mais quem é o atual secretário. Eu falei, doutor Chaves, eu estou vivendo sendo esse problema, eu estou trabalhando para a saúde, a saúde não está trabalhando para mim. Chamar o secretário Alexandre Kiep da Secretaria de Estado de Saúde, que eu acho importante. Eu sei que existe, estou tudo sendo gravado, eu sei que existe uma proteção com seus bancos de dados, é óbvio. A saúde não quer dar o banco dos internados, ele só sabe disso, vai dar para a polícia, não é para a polícia, vai dar para mim, eu só preciso de uma senha para consultar se o meu desaparecido, eu não preciso do prontuário, eu não preciso de nada, eu não preciso de nada daquele paciente, não vou violar sigilo de nada, porque eu não preciso de nada daquele paciente, eu preciso saber se o Valdemar Gomes Ferreira está em algum lugar. Só que assim, eu não posso contar com a saúde para que eles me respondam em tempo real diante do que está, do cenário atual, entendeu? Do cenário atual. E aí, o que a gente passou a fazer para a saúde? Nem sabia que ia ter essa demanda. Eles começaram a assistência social, começaram a nos demandar quanto aos não identificados, ou então pessoas que entravam identificadas, mas não tinham referências familiares nenhuma. E hoje a gente está fazendo basicamente isso. Chegou não identificado, a gente tenta identificar a partir de algum sinal identificador, às vezes tem tatuagem, alguma coisa, pelo nosso banco de dados, ou às vezes tem o primeiro nome, é trabalho de formiguinha. Ou então tem o nome, Valdemar Gomes Ferreira entrou lá, tem o nomezinho dele sem referência familiar nenhuma. A gente comunica o familiar que o ente dele está internado ou abrigado, muitas das vezes, como esse trabalho é em tempo real, 24 horas, a minha policial leva, ela trabalha na DPA e leva o computador, tem um laptop com VPN em casa. Ela trabalha de domingo a domingo respondendo. Eu informo para o familiar do Valdemar que ele deu entrada no Miguel Coto, no Lourenço Jorge, antes mesmo de eu fazer o registro de desaparecimento. Então isso para mim é excelente, porque eu evito um trabalho para mim posterior, eu evito um gasto, a movimentação da máquina e evito, antes de tudo, o sofrimento da família. Às vezes a família nem sabe, uma pessoa que foi atropelada, seu ente foi atropelado, está lá no Miguel Coto, essa semana nós batemos 8 mil consultas para a saúde, desde a inauguração da delegacia. Então, o que eu estou fazendo, não tenho problema nenhum quanto a isso, por isso que eu falei, gente, olha só, esse trabalho é humanitário, é social, não vou deixar nunca de fazer, porque eles não estão fazendo a parte deles. eu tento o tempo todo, falei com o doutor Chaves, falei, doutor Chaves, eu estou fazendo para a saúde, porque estou ajudando, estou fazendo para a saúde, não, estou fazendo para a sociedade, estou fazendo para a família, para o que não vai sofrer. E muito interessante nesse trabalho, muitas das vezes a gente proporciona encontros, a Alessandra, a senhora conheceu a Alessandra, a doutora Marta Malorinha, ela é apaixonada, a gente proporciona encontros de pessoas que estavam desaparecidas há muitos anos, a pessoa tem que dar entrada no hospital para a gente chegar no familiar e comunicar que o familiar está lá. Eu falo assim, nossa, mas eu não via, tinha perdido o contato, então a gente proporciona encontros às inversas ali, de pessoas de 20, 30 anos, são histórias assim, muitas histórias, a Alessandra, com mais propriedade, vai falar isso, porque ela está ali no dia a dia, eu estou ali vivendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Mas é isso que está acontecendo com a saúde, eu nem sei, o secretário, a senhora falou, nós não temos acesso em tempo real sobre as pessoas que estão internadas, mas não para saber quem está internado lá, para eu saber se eu, Ellen Soto, posso estar internada no Miguel Couto, para não ter acesso para buscar o meu desaparecido nas unidades de saúde do Estado, do município e em âmbito federal. Eu falo muito, não é, gente? Não é que a doutora Marta, ela tem um outro compromisso também de comissões. Obrigado, doutora Marta. Então, esse é o problema da saúde. Gente, eu tenho hora para terminar, eu fico agoniada. Tem. Tem, né? Tem. Se eu puder concluir. Então, beleza. É muito problema, gente. O problema não falta, tá? Outra coisa, outro problema seríssimo, nós temos, eu vou só para concluir que é um problema seríssimo que a gente vivencia lá. A Defensoria está até tentando me ajudar, mas se vocês fizerem a ajuda, nós temos uma lei em tratamento de criança e adolescente que determina a busca imediata com a divulgação de imagem para a rodoviária, aeroporto, a rodoviária não tem lugar para fixar cartaz, eu não tenho nem para quem enviar a rodoviária. Um problema, aeroporto e idem. Outro problema, a rodoviária, ela é um gestor ali das companhias, ela é apenas um espaço físico que gera as companhias. Quem é o órgão fiscalizador da rodoviária é a NTT. Eu vou dar um exemplo porque foi, é o exemplo mais recente, família de Rio das Pedras, pai, mãe, três filhos desaparecidos. Nós localizamos eles em São Paulo, perfeito, estão vivos, está tudo bem. Saiu tudo quanto é jornal, gravei, não tem problema nenhum. família de Rio das Pedras, ele era do Ceará, nós tínhamos uma série de discos de anúncio, eu falei assim, eu falei, Vini, olha só, vamos lá na rodoviária porque ele pode ter voltado para o Nordeste, dada a peculiaridade de como eles saíram de casa. Ele pode ter voltado lá para o Nordeste, vamos lá, vamos lá, Fomos na rodoviária. A gente tem que supor para onde vai o desaparecido, para eu levantar, ou então, e ter a boa vontade do rapaz da NTT me dizer quais são as empresas de ônibus que vão para a Fortaleza, lá para o Ceará. Assim, tá? É nesse nível. Ah, são seis, sei lá, são três. Ah, então tá, eu tenho que oficiar os três para saber se fulaninho, 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 embarcaram, aí eles me informam em tempo real, negativo, eles vão mandar para o jurídico deles, para o jurídico me informar. nisso, a criança já foi, tá? Então, quando a gente está tratando de criança potencialmente traficada, a criança já foi, não tenho acesso em tempo real. O que estava acontecendo na prática, antes da pandemia, o rapaz da NTT fez amizade com a gente, com a minha equipe, aí nós íamos lá, procurávamos o rapaz, ele falava assim, não, irmão, beleza, para onde que eles foram? São Paulo? Aí ele ia lá nas empresas de São Paulo, porque ele é órgão fiscalizador, entrava no sistema da empresa e tapemirinho, ela, isso, outro, tamo, não, tamo, não, ah, tá, embarcou nesse ônibus aqui, ele, na boa vontade, entrava no sistema da empresa, porque a empresa mesmo manda para o jurídico e o jurídico me responde. Como eu cheguei na família de São Paulo, chegou uma informação, na verdade, a gente viu a antena deles, a antena deles estava dando em São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Tietê, aí liga para a rodoviária, rodoviária do Rio não as doem nada as empresas, nada, estou esperando sentada até hoje, a resposta deles. então que eles tragam, que eles venham para o problema, porque eles são atores na busca pelo desaparecimento. Eu não tenho acesso imediato, não adianta ficar mandando para o jurídico, não sei se tem o sistema integrado de todas as companhias ou então que a NTT seja matripulada aqui no problema para me informar imediatamente, já que eu não posso, nós não temos nem esse tipo de busca, Ellen Soto, não tem, isso não existe, Ellen Soto, joga lá e vê para onde ela foi, não tem, não tem, eu tenho que deduzir para onde eu fui, olha o problema, deduzir, ah, pô, ela foi para Minas, aí o rapaz da NTT vai nas empresas de Minas e aí joga meu nome, mas eu tenho que trazer um trajeto, um possível trajeto, um país de proporção continental, eu estou tentando achar o cara lá no Nordeste, que eu falei, ele deve ter voltado para o Nordeste, quando a antena dele bateu em São Paulo, aí nós fizemos contato com a rodoviária de São Paulo, ó, estamos com a situação e ela falou assim, olha só, tem uma família aqui, há dois dias, tira a foto, são eles, aí fiz a contato com a assistência social de São Paulo, eles foram parar de conselho tutelar, enfim, a situação se resolveu, eu oficiei as empresas de, as empresas de ônibus para São Paulo, eu estou esperando até hoje, não me responderam, então assim, isso, a gente está tratando desse caso específico, quando a gente trata de menores de idade que podem ser traficados, não se tem controle, porque a delegacia, a polícia civil que investiga, não tem acesso, não tem acesso, não tem resposta imediata e um país de proporções continentais, não se tem controle, eu vou dar alerta a Pri, a criança está entrando no ônibus lá e acabou, para saber a bagunça que é, se ela quer, a pessoa está saindo daqui para o Maranhão, se ela desembarcar em um estado e ficar em um determinado estado, em um grau da vida aí, não existe controle, nem de onde ela desembarcou, não se tem controle, a empresa de ônibus não tem controle, se os passageiros que entraram aqui foram os mesmos que saíram lá e se os que saíram no meio do caminho, onde saíram, onde saíram, como é que você vai investigar assim? se é uma bagunça. Então, assim, que seja trazido a baila aqui, a ANTT, o sindicato das empresas rodoviárias, as pessoas têm que se matricular, porque não adianta lavar a mão, não, mandei e-mail para a rodoviária várias vezes, nem responderam. Aí, via a defensoria agora, eles responderam, dizendo que eles se disponibilizam a botar um cartaz, mas, de fato, a rodoviária, ela não tem essa, eu acho que ela não tem esse acesso às empresas, talvez seja a ANTT, mas a rodoviária tem que ter um bom espaço lá para fixar os cartazes, não tem, eu não tenho nem para quem mandar, família de Ritraspetro tinha nem para quem mandar, para garantir que o cartaz seja fixado lá, porque eles foram de ônibus, então assim, que seja, empresas aéreas, é a mesma coisa, não tem um sistema único, mas são cinco empresas aéreas, é azul, então a gente chega lá, embarcou aqui, se é voo internacional, é a delimiga e não informa na hora, a Polícia Federal, a gente vai lá na hora, não, saiu do país, não saiu do país, se é voo doméstico, a gente teve isso num australiano desaparecido, são cinco, agora o Brasil, quantos ônibus, não tem controle nenhum, nenhum, isso é uma realidade, isso é uma realidade, eu tive um desaparecimento de uma pessoa, herdeiro da Gainster com esquizofrenia, que saiu de São Paulo em surto, veio aqui para o Rio de Janeiro, eu tive um problema com a rodoviária para a empresa, ele veio de ônibus para cá e se matou, achei o corpo dele em Petrópolis, esquizofrênico, é sempre a mesma história, para de tomar remédio, entre o surto, vai encontrar Deus e se mata lá no local que ele vai encontrar, ouvir a voz, lá encontrar a luz, encontrei o corpo dele aqui, tive provas, saiu isso com a rodoviária, não me respondeu, entendeu, a gente fica ali porque não está no protocolo, não está na rota de investigação, na rota, no protocolo de investigação e eles são atores legais, eles estão previstos em lei, então, me ajudem, só isso. deputada, gente, é muita coisa, mas, se quiserem eu venho outro dia. Passar a palavra aqui para a deputada Renata Souto. Bom, obrigada, doutora Ellen, sem dúvida nenhuma, todos os desafios que a senhora traz aqui para nós, em termos de o quão fica aquém das necessidades desse protocolo, inclusive, que a senhora nos relatou, de atendimento e ação de investigação em caso de desaparecimento. então, eu já gostaria de solicitar a senhora que nos enviasse esse protocolo, porque, até então, o que temos observado aqui é que não existe um protocolo. Se a senhora nos diz que existe um já na implantação da delegacia, nós gostaríamos de tomar conhecimento, inclusive, para ajudar aí no relatório final da CPI. A senhora trouxe aqui um elemento central, que é a formação e capacitação dos agentes. Acho que a gente precisa encaminhar, inclusive, junto à Corregedoria da Polícia Civil, e é isso, fica muito delicado para a doutora Helen fazer isso, mas a gente tem que comprometer a Corregedoria da Polícia Civil em acompanhar esses procedimentos de registro. Se não estão ocorrendo, se não estão ocorrendo em tempo hábil, a própria Corregedoria tem que dar informação também qual é o seu protocolo em caso de um registro mal feito. Porque é isso, a gente está falando aqui de um trabalho de fiscalização. Se a Corregedoria não está fiscalizando, nós precisamos comprometer a Corregedoria da Polícia Civil nesse sentido e também acho que o treinamento na Cadepol é essencial. Acho que aqui a gente pode encaminhar alguma ação legislativa nesse sentido com relação ao treinamento. uma outra coisa que a doutora Hélia nos trouxe aqui da campanha permanente sobre desaparecidos. Isso já é lei e a gente não vê o Estado fazendo essas campanhas. Inclusive, que a gente vota e eu tenho dito cada vez mais que é impressionante o quanto que a gente precisa legislar sobre o óbvio, o óbvio que deveria acontecer, que o Estado deveria prover. A gente não tem, é claro, uma campanha permanente sobre desaparecidos, em especial dentro das delegacias, dentro dos espaços de saúde, como a senhora tem colocado, dentro dos aeroportos, dentro das rodoviárias. Isso é essencial e importante para que haja realmente uma força integrada em casos não só de crianças desaparecidas, mas desaparecidos em geral. também acho, doutora Ellen, que seria importante a senhora nos responder, nos enviar. Você falou que tem 23 policiais na DDPA. Gostaria de saber as funções para que a gente possa observar e ver, enfim, se essas funções, se hoje atendem ou não esse número de policiais e em que momento está. Porque quando você traz um núcleo de envelhecimento, o quanto que isso é importante, quantos policiais hoje tem nesse núcleo? Você falou que três meses, aproximadamente, para o envelhecimento de uma pessoa. Você imagina, a gente tem um monte de pessoas desaparecidas, como é que a gente diminui esse tempo? É com o pessoal? Como é que isso pode ser organizado e questionado por essa própria CPI para que a gente possa otimizar o trabalho? E esse núcleo de comunicação que a senhora nos trouxe? Fiquei muito preocupada. Não é possível que esse núcleo de comunicação não consiga fazer essa relação importante com a assistência social da saúde. E é isso, é um problema em cadeia. Se você não tem assistente social na área da saúde no fim de semana, você imagina. E a senhora trouxe aqui a situação do trabalho acumulado já na segunda-feira, porque muita gente, inclusive, desaparece no fim de semana. Em casos de feminicídios, como a senhora nos trouxe aqui também, é impressionante o número de feminicídios no fim de semana. Então, isso nos traz diferentes alertas do quanto que poderia. E foi importante também, doutora Hélio, quando a gente fez a CPI do feminicídio aqui, a deputada Marta Rocha presidiu essa CPI de maneira muito qualificada, a gente não tinha esse detalhe ainda dos corpos desaparecidos de mulheres, porque a evidência do crime de feminicídio era justamente encontrar o corpo, a prova material disso, quando em outros casos a gente tem a dificuldade, porque a gente não tem o corpo em si para provar que a pessoa foi vítima de um assassinato. Mas, esse elemento que a senhora nos traz realmente me acendeu um alerta importante em casos de desaparecimento de mulheres, porque realmente podem ser vítimas de feminicídio. E aí, só corroborar aqui com o que já trouxe a deputada Marta Rocha, de convidar o secretário estadual de saúde, porque a gente precisa comprometer a saúde nesse sentido. Então, eu tentei fazer aqui um resumão muito rápido para a gente conseguir fazer o desencaminhamento, porque também vou ter que cometer a indelicadeza de já sair, mas agradecer à doutora L, importante, e esse envio de documentos para esta CPI será muito importante. Muito obrigada. Obrigado, deputado. Vou passar a palavra para o deputado Daniel Liberão, só enfatizando que o que a gente percebe, isso talvez seja uma sistêmico, no Brasil no modo geral, a falta de integração da informação é um negócio absurdo. A única coisa que dividida é multiplicada a informação. E no Brasil a gente vê que cada um está fazendo o seu trabalho, mas sem se comunicar com o outro, quando muitas vezes é feito retrabalho. então, a rodoviária não comunica a delegacia, a saúde não comunica, a delegacia não comunica a delegacia, é uma situação que é preciso ter um processo bem definido para que essa comunicação ela seja clara e seja replicada. Passar a palavra para o deputado relator Daniel Liberão. Sr. Presidente, doutora Ellen também que fez uso da fala explanando várias questões pertinentes ao tema e muitas outras questões que foram aqui também colocadas. O que me chamou bastante atenção, doutora, foi quando a senhora comentou a respeito das delegacias distritais que faz o registro e é passada para a DDPA e há outras que não fazem esse registro. Aí só duas questões que eu queria que a senhora pontuasse nessa CPI. O que impede o registro? Boa vontade, qualificação, o que seria hoje o gargalo desse registro que dificulta no desenvolvimento da descoberta dessas pessoas a serem ali registradas e o tempo porque se a delegacia distrital faz o registro do desaparecimento e ela não corre à frente do assunto a ser descoberto, ele tem que repassar isso à DDPA, qual é o tempo limite, qual é o tempo estimado, porque se tratando de informações, a gente já tem bem claro no que foi aqui colocado a dificuldade de obter. então obtendo essa informação e repassando para a delegacia competente e assim correr atrás à frente, melhor dizendo, da situação, qual seria esse tempo e também presidente, fazer um convite já que a doutora Helen colocou essa dificuldade e aqui o senhor também explanou a respeito dessa informação que ela não é compartilhada porque a gente sabe que é uma engrenagem que não possui, que traz essa dificuldade hoje no desenvolvimento não só de pessoas desaparecidas, mas muitas outras questões. Então, eu não sei se é pertinente, mas eu quero também fazer aqui o pedido à vossa excelência para solicitar o diretor, o presidente ou representante da ANTT que pode, que é o órgão fiscalizador, então já traz essa atribuição e de que forma podemos assim trazer esse pedido à ANTT às empresas rodoviárias para que assim eles possam estar auxiliando as delegacias nessa informação que é onde que eu falo que a delegada Helen na capital ela já tem esse desdobramento gigantesco, imagina o estado do Rio de Janeiro, então quando resolver um problema vai aparecer outros problemas que já persiste na capital, então eram mais ou menos essas duas perguntas, fui contemplado por algumas perguntas da deputada Renata Souza que aqui foi colocado também pelo posicionamento do nosso presidente, mas eu só queria saber mais ou menos essa questão da senhora. É, acho que eu não fui claro, o maior impeditivo do registro na distrital é a questão do prazo, eles invocam o prazo de 24 horas, de 48 horas, eu vi até 72 horas quando não existe um prazo mínimo para ser feito o registro, então assim, existe uma cultura policial de mandar a família aguardar, a família vai lá na 36, fala, não, a senhora tem que esperar 24 horas. Então é desinformação. É uma desinformação ou uma informação utilizada a seu favor, no sentido de não fazer o registro, talvez ele saiba ou ele realmente não saiba, então assim, é o que é necessário e o que eu falo, o cidadão que entra na delegacia, ele tem que ver ali que é um direito imediato o registro, é um direito dele fazer o registro imediato desaparecimento de criança, desaparecimento, não é só criança e adolescente não. Para ele, fala, policial, mas aqui tem um cartaz dizendo isso, como é que o senhor, até para o policial, se ele não sabe, ele fica sabendo, eu cito a lei, tudo, esse é o maior problema, esse é o maior problema, se ele se vale do prazo para não fazer, se ele efetivamente acha isso, eu não sei, porque é o que eu falo, embora seja centralizado lá na DPA, nas homicídios e tal, é capilarizado, são as pessoas das delegacias e da 5ª DP aqui que estão fazendo o registro agora que vai lá para a minha delegacia, então assim, eu não tenho como controlar essa pessoa ali, se ele está ali para a mãe falando que tem que esperar 24 horas, esse é o maior problema. A distrital hoje em dia, isso é uma realidade aqui do município, Baixada e Niterói, elas não fazem nada, elas só têm que fazer o registro, porque assim que o registro é feito, o delegado titular manda para mim, isso ele manda, porque para se livrar do registro ele manda na hora porque ele não quer um problema para ele, então pelo menos isso eu tenho essa tranquilidade, o registro é feito ele manda para mim na hora, então assim, só tem que fazer o registro, caramba, já sei que o registro não vai ser bem feito, não tem problema, já nem estou exigindo isso, com termo de declaração, aí eu vou querer trabalhar na Suíça, não dá, só faz o registro porque eu só consigo me movimentar com o registro, só consigo chamar a família se eu tiver registro não tem nem ciência, a família está perambulando aí, então o maior impeditivo hoje é a família que chega aqui na Quinta DP para fazer um registro de eventualmente uma pessoa que tenha sido morta na Providência e está desaparecida e não consegue fazer o registro, esse é o maior impeditivo e ele só tem que fazer o registro, e o despacho do delegado, a da DPA, acabou, eu tenho ciência e a gente toca a investigação, seja ela qual for, de crime, de busca em hospital, de busca de cadáver, de abrigo, enfim, o que for, acionar rodoviária, se for uma criança, enfim, isso a gente toca, mas o maior problema é esse, o registro não é feito invocando um prazo que nunca existiu, esse prazo não existiu, não, nunca existiu, não existe esse prazo no mundo, ninguém no mundo pede para esperar 24 horas, nenhum estado do Brasil pede para esperar 24 horas legalmente falando, não existe isso, e eles invocam e as famílias são desprovidas de conhecimento, não vão questionar, por isso que eu digo, tem que ter um negócio ali para a família falar, não, mas olha ali, eu tenho direito a fazer o registro, é um direito meu, por quê? Porque ali tem um telefone da ouvidoria, tem um WhatsApp da corrigidoria, alguma coisa assim, entendeu? E esse é o maior problema que a doutora Marta falou, eu não sou um órgão fiscalizador, chega lá para mim, eu vou resolver meu problema, ah, meu Deus, perdi dois dias, tal, 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 não vou falar, doutor, até porque eu vou fazer isso todo dia, doutor, olha só, eu mando e-mail, eu comunico, sou gentil, mas eu não sou corrigidoria, ele é um guau a mim, entendeu? Então, esse é o maior problema, e a distrital só faz o registro, faz mais nada, 54 DP só fez o registro das crianças de Belfor Rocha, encaminhou imediatamente para homicídio lá para o doutor Uriel, para o setor desaparecido, não tem que fazer mais nada, a gente já tirou essa função deles, porque antigamente tinha que ficar 15 dias antes de mandar, não faz mais nada, só faz isso, o registro, e manda para quem vai investigar, mas tem que fazer o registro, senão a gente não fica nem sabendo que existe, entendeu? Ah, não sei que vá lá na DDPA, mas assim, eu não posso exigir que a pessoa vá lá, lá é um contramão danada, perigoso, as pessoas têm medo de lá, a gente não enfrenta esse problema, mas isso aí a gente vai superando, afinal de contas, nós estamos entre jacaré e manguinhos, não é para qualquer um. Bom, desculpa, da minha parte não tem mais nenhuma questão, a gente pode fazer, ver a próxima, não sei se é a próxima, a gente tem que se organizar aqui entre nós, seja na próxima ou na outra, para chamar a NTT, acho que também tem que chamar o CODERTE, que é a instituição do Estado do Rio de Janeiro que cuida das rodoviárias estaduais, então a gente tem a Novo Rio, a gente tem a América do Fontenay, tem diversas, que é importante convidá-los, e a gente aproveita para chamar também o Rio Galeão, para ver como é que, e o Santos Dumont, para ver como é que eles conseguem, como eu disse, a gente tem que tentar criar um ambiente colaborativo, porque muitas das coisas aqui, a gente provavelmente vai sair dessa CPI, com projetos de leis, só que, ao meu ver, é surreal você ficar criando 500 mil leis, para fazer algo que poderia ser feito de boa vontade, no entendimento, entre partes. Fazer lei do óbvio. É, fazer lei do óbvio, aí parece, doutor Hélio, quando vem na TV e fala assim, mas esses caras não tem mais nada o que fazer, não, está fazendo lei do, do que já, do que já é teoricamente razoável, pois é, mas o razoável no Rio de Janeiro, nem sempre funciona. Queria agradecer a presença da doutora Helen, provavelmente, em outra oportunidade, nos veremos aqui na, na CPI, porque, foi muito rico de informações. Eu tenho muita coisa para falar aqui. Ajudou muito essa CPI, inclusive, para a gente fazer outros desdobramentos. Agradecer o nosso relator. Só, pode fazer um. Seria também pertinente, o presidente, fazer um convite, o diretor da Cadepol, já que a gente entrou nessa questão, a gente também fazer esse convite para a gente ter uma ampla explanação do assunto e de vários órgãos que estão se envolvendo e, assim, a gente possa também ouvir eles também, na experiência, e também eles ouvirem a gente diante das demandas que a gente tem recebido. Eu não tenho dúvida, perfeito. Eu acho que tem outros setores da Polícia Civil, a Corregedoria, por isso, da importância do secretário. Porque ele responde por todos esses órgãos abaixo. E a saúde, se vocês puderem falar com a saúde. Exato. E a saúde, a gente já... O doutor já faleceu, eu nem acreditei, meu Deus do céu. Já marcamos aqui para... Para pedir, convidar o Alexandre Kiep, que é o secretário atual. Vou agradecer ao deputado Daniel Liberon, mais uma vez, à doutora Helen, e, não tendo mais nada a tratar, gostaria de encerrar a reunião, desejando a todos um bom término de semana e que Deus sempre esteja conosco. Está encerrada a sessão. Então, eu vou enviar, deputado, o protocolo e o número de policiais com o que cada um faz. Obrigado. 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 Obrigado.